Oi, gente! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar pra vocês um trabalho de barrado, que serve pra colocar em toalha de rosto, toalha de banho. Aqui, no caso, eu fiz toalhinha de lavabo, pra mão. Dá pra usar em pano de prato também. É o tipo de barrado que ele fica abertinho embaixo. Então, ele não tem avesso. Bom, eu não vou passar a medida do barrado, porque você pode usar, como eu disse, em várias coisas, inclusive em fraldinha de boca pra bebê. Então, o que a gente vai precisar é de um paninho pra barrado que seja três centímetros maior do que a nossa toalhinha. Seja uma toalhinha de mão, fraldinha, seja o que for. Três centímetros maior. A gente vai usar uma margem de costura de 0,75. E pra altura, a gente vai usar o dobro da altura que a gente quer no final. Pra essa toalhinha de lavabo, ela mede 30 centímetros. O meu barradinho, eu quero que ele fique na altura final de seis centímetros. Então, eu tô usando 33 centímetros por 12 de altura. E aí, eu começo dobrando ao meio, direito com direito, e passando uma costurinha de cada lado, respeitando a margem de costura de 0,75. Em seguida, eu corto os cantinhos, e aí eu vou desvirar e acertar as pontinhas. Esse trabalho fica com um ótimo acabamento, porque se você olhar por baixo do barrado, você vai ver o tecido duplo. Isso fica lindo. E você pode complementar com qualquer adereço, qualquer acessório que você tiver. Pode ser uma fita de gorgurão, uma fita de cetim, uma fita estampada, pode ser cianinha, passa-fita. Bom, você vai usar a sua criatividade. Pra costurar o barrado no meu paninho, eu vou colocar dessa forma. Eu vou sobrepor apenas a margem de costura, e pode alfinetar. Porque as costuras têm que ficar dentro do seu barrado. Agora, aqui na máquina, eu vou passar uma costurinha do lado direito, e outra do lado esquerdo. O segredinho vai ser na hora de passar a segunda costura. Lembra de respeitar a margem de 0,75. Como essa toalhinha tem o tamanho do barrado bem justo, você tem que respeitar sempre a margem de costura. Sobrepo 0,75, que é o tamanho do meu pezinho, e passo uma costurinha na lateral. Na hora de prender a segunda lateral, eu faço dessa forma. Primeiro, eu ajeito do lado direito. E aí, eu dobro a quantidade que tá sobrando, que se você fez tudo correto, é de 0,75. Um pé de máquina. Vou dobrar pro lado do avesso. E pode alfinetar também. Observa bem, que nos dois lados, ele tem que ficar na parte de baixo, bem exatamente igual. Por exemplo, se você deixou do lado direito o barrado cobrindo o final da sua toalhinha, do lado esquerdo tem que ficar da mesma forma. Se você deixou um centímetro a amostra da sua toalhinha, do outro lado tem que ficar igual. Às vezes, a toalhinha tá um pouquinho torta, ela já vem assim de fábrica. Então, deixa essa parte que vai dar diferença na parte de cima, porque a gente vai cobrir com um acessório. Na hora de costurar, eu vou fazer dessa forma. Puxo o meu barrado e costuro por dentro dele. Assim, as duas costuras laterais vão ficar dentro do avesso da minha toalhinha, totalmente escondidas. Lembra de usar na linha de baixo, na bobina, a linha da cor da toalhinha. Assim, vai ficar mais imperceptível também do lado do avesso da toalha. Agora, a gente vai dar o acabamento na parte de cima. Eu vou usar uma fita de gorgurão na cor principal da minha estampa, que é um azul royal. E pra dar o acabamento nessa fita, eu vou usar a linha de cima na cor da fita, pra que ela não fique aparecendo. Se você costurou o barrado com a linha da cor mais clara, linha da cor do barrado, agora é hora de trocar e usar uma linha na cor da sua fita. Eu tô usando a linha de bordado, mas é só porque é a linha que eu tenho mais cores em casa. Então, eu não preciso ficar comprando um monte de cores pra fazer apenas um detalhe. Eu uso a de bordado pra fazer uma costurinha pequena, que eu preciso dar acabamento com perfeição numa peça. Agora, eu coloco a minha fita de gorgurão, ou seja, o meu passafita, o meu acessório. O que você for usar, seja a sua cianinha, você vai colocar em cima do final do seu barrado. Com a pontinha do lado direito e do lado esquerdo, você dobra bem retinha pra que fique escondido, embutido dentro dela. E aí, a gente vai colocar ela todinha em cima da parte de cima do nosso barrado. Pode alfinetar ele todo. Do lado esquerdo, a gente faz a mesma coisa. Dobra a pontinha pra esconder. Onde 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 Agora, eu vou trocar minha linha. E uma dica pra quem é iniciante, pra não ter que passar a linha toda hora, você corta a sua linha. Onde vai começar a passar e emenda com a nova linha. Depois, você puxa, como eu tô fazendo aqui, até que ela apareça. E aí, é só passar pela agulha. No meu caso, o difícil é passar pela agulha. Eu deixei aqui acelerado pra você ter uma noção. Que é, pra passar essa linha pela agulha, eu demorei cerca de um minuto. Imagina se cada vez que a gente for trocar de linha, precisar de um minuto pra gente conseguir enxergar o buraquinho da agulha. Eu acho que as máquinas industriais estão precisando de um passador automático também, pelo menos pra mim. Agora, eu começo a minha costurinha pela lateral da fita. Onde eu vou dar um retrocesso, um pequeno retrocesso. E vou costurar a lateral. Vai dar uns cinco pontinhos somente. Aí, você para com a agulha abaixada dentro do tecido e vira pra fazer a parte de cima da fita todinha. E aí, você para com a agulha abaixada dentro do tecido e vira pra fazer a parte de cima da fita. Quando chegar no finalzinho, você faz a mesma coisa. Para com a agulha abaixada, vira e dá mais uns cinco pontinhos pra fazer a lateral. E, novamente, vira a sua toalhinha com a agulha abaixada pra fazer a parte de baixo. Aí, a gente vai costurar até que o final da costura encontre o início da nossa costura. Bom, e é só isso. A sua toalhinha tá pronta. Você pode incrementar com laço, com strass, com outros acessórios que você tiver em casa. Aí, depende do seu gosto. A minha toalhinha tá aqui, pronta. Eu coloquei junto com ela aqui algumas outras opções de finalização. Como eu disse, passa-fita, viés, outros tipos de acessórios que você pode usar pra dar um acabamento bonitinho pra sua toalhinha. Espero que você tenha gostado. A minha toalhinha tá aqui.